Os praticantes do basquete em cadeira de rodas travam duras batalhas dentro de quadra. A maioria desses atletas encontrou no esporte uma forma de superação diante de tantos obstáculos. A equipe do CBA 40 graus atravessa um drama. O time conquistou a classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Modalidade. Mas a viagem para São Paulo corre o risco de não acontecer. Temos vaga garantida para participar do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, do basquete em cadeira de rodas. Vai ser disputado agora em janeiro de 2019. Mas a gente está com essa dificuldade aí que são as passagens aéreas. Até o momento a gente não conseguiu firmar uma parceria com relação às passagens aéreas. Isso aí é o que está mais nos prejudicando para que a gente possa confirmar nossa participação no evento. De acordo com o novo regulamento da CBBC, se a gente não participar da primeira divisão, nós vamos voltar, não vamos cair nem para a segunda e nem para a terceira. Agora nesse novo regulamento, nesse novo formato da CBBC, a gente vai direto para as divisões de acesso. Então a gente vai perder aí cerca de uns 8, 10 anos de trabalho. José Filho já foi campeão sul-americano com a seleção brasileira em 2012 na Venezuela. Há 10 anos ele joga no CBA 40 graus. O resultado maior agora foi, nós fomos para a Imperatriz, fomos campeão lá. Estamos treinando para trazer um resultado bem melhor aqui para o estado de Teresel Piauí aqui. Aí estamos naquela ansiedade se vai ou não vai, a galera tem hora que fica triste. Qualquer atleta está treinando para a gente ir lá para o campeonato e fazer um resultado bem. Mas pelo jeito que a gente está indo aqui, a gente está treinando, tem hora que a gente fica pensando na viagem, se vai ou não vai, tem hora que o rendimento da gente até cai aqui com aquela expectativa que não vai. O técnico Carlinhos Cavalcante destaca como faz para que esta situação não atrapalhe os atletas nos treinamentos. Todo mundo já conhece dessa possibilidade de a gente participar ou não. E a gente levantou essa hipótese que teria de a gente participar em Imperatriz. Da mesma forma a gente tem uma competição em fevereiro em Recife. E a gente está trabalhando dessa forma. Caso não exista a possibilidade de a gente participar da primeira divisão, em fevereiro a gente vai estar participando dessa competição em Recife. Que é uma coisa que em 2019 a gente vai tentar também fazer com que a gente possa ter mais esse intercâmbio, ter mais essa sequência de jogos. Eu acho que isso aí é um ponto principal para que eles não desanimem com relação às competições. E aí E aí